Oi pessoal, hoje essa daqui é minha avó, ela se chama Cecília e hoje a gente vai fazer a tag vovó e eu. Então vamos começar para a primeira pergunta, o que você mais gosta da sua avó? O que eu mais gosto da minha avó? Porque ela é linda, engraçada e também porque ela me deixa fazer tudo o que eu quiser. E vovó, o que você gosta mais da sua neta? Tudo bonita, você é linda, carinhosa, carismática, é linda com o dedo e foco. Obrigada. Conte uma história engraçada da sua avó. Então, uma história engraçada é que a gente estava na Disney, eu acho que era da França, eu acho que era da França, né? De Paris. E aí, minha avó queria tirar foto com a Jasmine, aí a gente achou a Jasmine. E eu e a minha avó, a gente queria tirar foto com a Jasmine. E aí a Jasmine estava ali com o Aladdin, aí eles iam embora para dar pausa, né? Aí minha avó pegou a peruca da Jasmine, puxou a peruca, tirou foto comigo e ela puxando a peruca assim, ó. Puxando a peruca. É, eu contei uma história engraçada da sua neta. Bom, um dia eu cheguei na casa de Julinha e estava fazendo muito frio. Aí eu para testar o amor de Julinha por mim, eu disse assim, ah, Julinha, estou morrendo de frio. Ela pegou e tirou a camisinha dela, a camiseta dela, eu vesti a camisinha, ficou toda larga aqui. Eu vesti e ela ficou bem branquinha assim, morrendo de frio, mas eu, a prova do amor dela por mim. O que você tem de mais parecido com a sua avó? O que eu acho que eu tenho mais parecido com a minha avó é que ela adora fazer amizade, é muito solta. Qualquer coisa que ela acontecer, de qualquer jeito, ela vai falar com qualquer pessoa. E, tipo assim, se uma pessoa me bater, minha avó vai na pessoa e bate de novo na pessoa. Aqui, ó. O que você tem de mais parecido com a sua neta? Ah, sim. Eu acho que a Julinha é uma menina muito simpática. E, acima de tudo, assim, é bonita por dentro e por fora. E eu gosto muito de se comunicar com as pessoas, então eu acho ela muito parecida comigo nesse sentido. Então, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.